E aí meus amores, sofridos e sofridas, amados e amadas, como vocês estão? Eu espero que você esteja ótimo, porque comigo está tudo Meravigold, na paz de Deus! E o vídeo de hoje, bora fazer minha rotina de skincare, e enquanto eu vou fazer minha rotina de skincare, quero explicar algumas coisas do canal, pedir umas ajudas pra vocês, conversar com vocês, e a gente vai dialogando, e é isso, e vem comigo! Bom meu povo, bora lá, como vocês estão? Já vou pedindo de início pra vocês, por favor, curte gente, comenta meu povo, compartilha com os amigos, inscreva aqui no canal se não é inscrito, pra você que é novo e nova aqui no canal, e não me conhece, prazer, eu me chamo Luan, você está nesse canal muito mais do que abençoado meu povo, hoje vai ser um papo mais sincero, eu vou falar um pouco sobre o canal, eu quero falar sobre algumas mudanças, de algumas coisas, e eu quero falar algumas coisinhas pra vocês, então, o que eu pedi pra vocês comentarem, por favor, já comenta, já estou pedindo encarecidamente no início do vídeo, pra vocês comentarem, em nome de Jesus, é isso, bora começar! Bom meu povo, como eu falei pra vocês, hoje vai ser um vídeo mais caseirão, nem depilando o sovaco, meu povo, estou deixando o pelo do meu sovaco crescer, vocês acreditam, gente? Ai, eu estou assim mesmo, estou deixando o pelo do sovaco crescer, eu raspava muito, mas está escurecendo demais, meu sovaco, então assim, esse vídeo vai ser um vídeo super, hiper, mega caseirão, eu estou aqui, agora são 4 horas da tarde, estou tomando meu café, vou tentar postar esse vídeo amanhã, sem falta mesmo, sem falta, altíssima, tá meu povo, sem falta mesmo, vou tentar, vou ficar olhando um pouco aqui pra cá, porque, ai meu povo, só Jesus, agora amenizou mais, eu coloquei o negócio mais pra trás, o celular, estou com o meu espelho aqui embaixo, porque eu vou ficar olhando pro espelho. Vou começar usando esse tônico da Salve, que é o tônico de melaleuca, enquanto eu vou usar esse tônico, bora falar sobre o canal. Bom meu povo, primeiramente, o que eu tenho pra falar sobre o canal? Eu quero agradecer muito a vocês, sabe? A gente está chegando no fim do ano, eu quero agradecer grandemente vocês, falar que eu amo demais vocês, eu não sou muito de estar falando isso, sabe? Eu não sou uma pessoa muito expressiva, de estar mostrando o seu amor pelas pessoas e tudo mais, e assim, a gente está chegando a quase 2 mil inscritos, graças a Deus. Eu pretendo até o ano que vem chegar em 10 mil inscritos, no mínimo, por isso que eu estou gravando bastante conteúdo aqui no canal, trazendo muito conteúdo pra vocês, eu estou me esforçando mais do que eu já me esforcei. Confesso pra vocês que no início eu me esforçava bem muito, depois foi caindo, decaindo, aí eu parei de me esforçar, porque eu ficava mal com as visualizações, eu ficava mal com tudo. E aí uma coisa que eu estou aprendendo é gravar os tipos de vídeo que eu gosto, por isso que, eu vou até fechar a janela, pra ficar só o sol, por isso que, eu, Luan, estou começando a postar o tipo de vídeo que eu, Luan, gosto de assistir, que é maquiagem, skincare, rotina, indo no mercado, algumas coisas. Então, vocês já sabem o que vocês vão esperar aí. Provavelmente, eu sempre prometia em trazer o Roberto pros vídeos e tal, só que assim, o Roberto também está começando a gravar vídeo, só que ele grava vídeo pra outro nicho de conteúdo. E eu estou ensinando muito isso pra ele, eu estou ensinando edição, eu estou ensinando tudo que eu posso ensinar pra ele. E aí ele está indo nesse nicho aí de edição, de gravação de vídeo. Gente, eu vou usar isso daqui, porque se eu usar o ventilador vai fazer barulho. E agora ele está começando a editar os vídeos dele, sabe? Eu acho bem legal. Ele queria me ajudar, só que eu falei pra ele, meu filho, não dá, pelo amor de Jesus, não inventa, porque eu já tenho canal. Eu tenho o Instagram pra gerar conteúdo. E além do Instagram, gente, eu tenho o TikTok. Então, assim, a rede que eu gero menos conteúdo é no TikTok. No Instagram, eu estou lá no Stories todo santo dia. Todo santo dia você vai ver minha cara, quase, no Stories do Instagram. Então, pra você que não me segue, amado e amada, bora lá, bora lá, sofridos. Me segue lá no Instagram. Vocês não vão perder muito, mas também não vão ganhar pouco, entendeu? Então, me segue lá no Instagram, pra gente ficar junto, interagir. Vou usar o Q10 Energy, da Nivea, na olheira. O que eu quero falar pra vocês? Eu estou com muita mudança, e dessa vez é mudança mesmo, no canal. Recentemente, eu estou postando bastante vídeo aqui no canal pra vocês. Coisas que eu não fazia muito, tá? Eu demorava bastante. Eu sei que eu pequei demais. E eu peço muita desculpa quem esperava os meus vídeos. Eu pequei demais, gente, em demorar muito pra postar meus vídeos. E eu demorava muito, porque eu me apegava muito em visualização, sabe? Eu me apegava muito em visualização, que não tinha muita visualização, não tinha muita curtida, muito comentário. Mas eu estou começando a entender que, assim, às vezes é a plataforma do YouTube, às vezes é as pessoas que assistem e não curtem, não comentam, porque não quer. E quem quiser, gente, curte, comenta, porque vai me ajudar bastante. Então, eu estou começando a entender que o problema não é só eu. Sabe? Eu gero um tipo de conteúdo bom, um tipo de conteúdo que eu gosto e tudo mais. O que eu comecei a me frustrar foi porque eu gastava muito dinheiro com produtos, com coisas pra gerar vídeo, pra gerar tudo, mas eu gastava muita coisa. E eu comecei a me frustrar por isso, porque eu jogava muito produto fora, eu jogava muita coisa fora e aí eu ficava meio frustrada, sabe? Aquela pessoa meio rebelde. Vou usar o Garnier que eu estou testando recentemente, de vitamina C booster da Garnier. E aí, eu estou gostando bastante dele, já é a terceira ou é a quarta vez que eu estou usando esse produto. E, assim, o que eu estava pensando? Cara, o problema, muitas vezes, não sou eu, porque eu vejo muita gente reclamando sobre os vídeos que o YouTube não está entregando, que a plataforma do YouTube está diminuindo. Eu vi canal grandíssimos, com muita pouca visualização, muita pouca visualização. Então, assim, o que eu tenho que entender é que não é só eu, Luan, sabe? Tem muitas pessoas que estão sofrendo disso, então, provavelmente, pode ser a plataforma. Então, isso foi me ajudando muito. No Instagram, eu comecei a crescer mais do que aqui no It. Então, beleza, tudo bem, Deus sabe de todas as coisas, sabe? Só que eu trazia vídeos que eu não gostava muito, sabe? Era, tipo assim, não é que eu não gostava. Eu gravava os vídeos, não ficava do jeito que eu queria. Eu gravava mal, eu não gravava o vídeo bem. E o vídeo saía um neida. Gravava de qualquer jeito, só pra ter vídeo, só pra ter conteúdo e só pra ter visualização. E, assim, eu não tenho vergonha disso, porque eu sempre quis crescer. O meu sonho sempre foi ser ator. Sempre foi ser famoso. Então, assim, um dia quem sabe, né? E não era isso o meu intuito só, tipo, de ter visualização, ganhar dinheiro ou algo do tipo. Não. E aí, o ano passado, eu fiz uma campanha. Pedi pra algumas pessoas me ajudar a gerar o conteúdo de vídeo no YouTube. Pra mim, receber a receita do YouTube. Eita, gente, eu nem passei isso daqui, ó. Vocês acreditam? Ai, já foi. Isso daqui é um sérum líquido. É uma loção líquida. Vitamina C. Agora eu vou para o Niacinamayda, da Principia, que eu estou usando também. E aí, eu pensava, cara, sabe? Vou pedir pro povo me ajudar. E eu pedi, aí o povo me ajudou. Conseguimos bater aí a meta de visualização. Só porque, pra quem não sabe, o YouTube, todo ano, um vídeo seu, você vai perdendo a monetização. Não é que vai perdendo a monetização. Tipo assim, quando o vídeo dá uma certa data, tipo um ano, as visualizações tantas daquele vídeo não contam como a do ano. Então, você é monetizado por ano, sabe? Por ano, você é monetizado. Então, você tem que bater a fulana 4 mil horas, se eu não me engano. Não, foi 5 mil horas. E além das 5 mil horas, meu povo, você tinha que ter mil inscritos no mínimo. Tinha 1 mil inscritos, mas não tinha as horas batidas. Pedindo ajuda pro povo, o povo assistindo o meu vídeo, tal. Os conseguimos. Né? Ele mandou mensagem. Foi muito rápido. Foi questão de 3 dias. Eles mandaram mensagem falando que eu tinha sido monetizado. Meu comercial já foi pros vídeos. Não que eu seja um canal grande, que eu tenha muitos e muitos inscritos. Mas, eu já tenho a receita do YouTube. Só não recebo ainda. Não recebo nenhum real do YouTube, porque não gerou os dólares lá dele. Porque, pra quem não sabe, o YouTube conta como dólar, não como dinheiro. Beleza? E aí, consegui, gente. Graças a vocês que assistem o meu vídeo, graças a vocês que estão inscritos, eu consegui a receita estimada. Por isso que eu peço muito pra vocês. Curte bastante, comenta bastante, compartilha bastante. Porque aí vai entregar pra mais e mais pessoas ao redor. Não só pra vocês, entenderam? E, assim, o feedback de vocês, pra mim, é muito precioso. Vocês falarem, não, Luan, esse vídeo tá bom. Não, Luan, nossa, você tá diferente. Não, Luan, nossa, você tá mais alegre. Nossa, Luan, você tá... Sabe? O feedback de vocês, meu povo, é tudo pra mim. Tudo, 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 tudo. E, conforme eu vou dialogando com vocês, eu vou acabando me soltando mais. Sendo o Luan que eu sou. Vocês entenderam? Porque, assim, às vezes eu sinto como se eu estivesse gravando vídeo pra robô. Porque eu não sei quais são as pessoas que me assistem. Porque quase ninguém comenta. Vocês não comentam, meu povo, de onde vocês são. Como que eu vou saber de onde vocês são? Como eu vou saber quem é meus inscritos fieles? Vocês entenderam? Então, vocês têm que comentar, meu povo. Vocês têm que falar, Luan, eu sou de não sei na onde, como você tá. Nossa, eu amo seus vídeos. Ou não... Não, não me derreite, não, povo. Que eu bloqueio, viu? É... E é isso, sabe? Eu queria o feedback de vocês pra gente conversar, meu povo. Pra gente dialogar. Pra me saber de onde vocês são. Quem é que me segue. Quem é que me acompanha desde o início. Quem sabe os bordão desde o início. Entendeu? É isso que eu quero de vocês, sabe? É apenas o básico. Assistir meu vídeo, curtir, comentar e compartilhar, gente. Vocês vão me ajudar demais. E aí eu não recebo do YouTube. E eu tava fazendo um curso de vídeo do YouTube. E esse curso abriu muito a minha visão. Muita minha visão do que eu estava fazendo. Vou usar o hidratante da HidraBene de vitamina C. 10% vitamina C e nanotecnologia. Protege contra as agressões diárias. Promove firmeza e clareamento. Tô testando também, recentemente. E esse curso abriu muito a minha visão. Sabe? Muito. Se vocês puderem, vocês façam, gente. Quem quiser gravar vídeo pro YouTube. Quiser gerar um conteúdo pro YouTube. Faça o curso, tá? Eu paguei esse curso. Não finalizei. Eu tenho tudo baixado no meu celular. Então assim, eu investi horrores. Além de produtos, skin care, maquiagem, iluminação, ring light. Eu investi muita coisa no meu YouTube. Muita. Digamos aí na faixa de uns 10 mil, 12 mil. Sem brincadeira. Sem tirar e nem pôr. Sem brincadeira. Nessa faixa de valor. Comentir pra vocês. Não comprei inscrito. E nem no Instagram eu comprei seguidores. Tá? Então assim... Eu investi mais no quesito de conteúdo. De gravação de conteúdo. Cheguei a comprar penteadeira. Cheguei a comprar isso. Comprei uma casa pra mudar. Pra ter um ambiente. Pra ter um lugar pra me gravar vídeo. Porque até então só tinha... Eu morava num apartamento que era um dormitório. Então só tinha o quarto pra me gravar vídeo. Não dava. Porque às vezes o Uber tava dormindo. E investi muita coisa, meu povo. Mas muita coisa. E recentemente eu investi agora no meu apartamento. Sinto que eu tenho meu estúdio barra quarto. Que é o quarto do meu irmão. Que futuramente pode ser que eu consiga reformar ele. Eu conseguindo reformar ele. Eu transformo ele num estúdio. Que a noite quando o meu irmão vinha pra minha casa. Vire um quarto. Esse é o meu plano do estúdio. Então assim... Às vezes eu gasto. Não é só comigo. Às vezes é a própria mente com o canal. Tem coisas que eu vejo. Eu falo... Mano, isso daqui eu deveria levar pro canal. Isso aqui eu deveria levar pro canal. Só que muitas vezes eu ficava frustrada. Eu ficava... Gente, ninguém quer me assistir. Nossa, eu sou tão ruim desse jeito. Os meus vídeos é tão lê. Que ninguém quer me assistir. E o Roberto falava... Não, calma. É a plataforma do YouTube. É o jeito que o YouTube age. E tal. Então eu ficava muito chateado, gente. Mas muito horrores. E aí eu comecei a pensar... Não, cara. Se isso tá acontecendo com todo mundo... Comigo não vai ser diferente. Então comigo também vai acontecer. Ainda mais que eu sou uma conta pequena. Então quando eu postava os vídeos... Demorava pra postar vídeos. Eu via que tinha menos ainda visualização. E o que eu quero falar pra vocês. Esse mês de novembro... Eu tenho muita cartela de vídeo pra postar. Mas muita cartela de vídeo pra postar. Porque o ano que vem eu quero começar com tudo. Em vídeos novos. Em novidade. Coisas novas. Coisas diferentes o ano que vem. Então como eu quero começar com cartela nova. O ano que vem. Inclusive eu queria gravar vídeo montando árvore de Natal. Fazendo várias e várias coisas. Então eu quero... Estar com cartelas novas de vídeos no canal. Pra trazer pra vocês. Porque eu gosto de gravar vídeo. Eu gosto de gravar vídeo arrumando meu quarto. Eu gosto de gravar vídeo fazendo as coisas dentro de casa. Montando árvore. Sabe? Dando dica. Falando as coisas. E biriri. E baruló. Eu gosto muito. Então o que que eu, Luan, vou fazer? Esse mês de novembro. Tá? Que esse vídeo vai sair amanhã. É quarta-feira. Hoje é terça-feira. O vídeo vai sair amanhã quarta-feira. Que no caso quando sair já é hoje. Esse mês de novembro inteiro. Eu vou postar vídeo na quinta. E na terça. E na quinta. Até o final do mês. Eu vou postar vídeo esses dois dias. Entre as quinze. As... Entre as treze. E a quinze horas. Tá? Tirando agora a quarta-feira. Que vai sair esse vídeo. Vai ser desse jeito. O mês de novembro. Eu vou tentar postar. Vou tentar não. Vou postar vídeo segunda. Quarta. E sexta-feira. Vão ser três vídeos. Pra eu acabar com todos os vídeos que eu tenho. Que são os vídeos que foram acumulados. Eu tenho uma cartela de vídeos. Então assim. Tem muita coisa diferente acontecendo. E... Os vídeos estão muito, muito, muito atrasados. Muito atrasados. Eu fiquei aí na faixa de uns dois meses. Um mês e meio. Dois meses sem postar vídeo. Estava desse jeito que eu falei pra vocês. Entendeu? Agora eu vou usar o protetor solar multifluído FPS50 da Vult. Que eu estou testando também. Ele é bem liquidozinho. E aí eu vou passar aqui. E aí, meu povo. Tá muito calor aqui. Muito calor. E... Eu tenho vídeos de maquiagem pra gravar pra vocês. Eu tenho vídeo testando produtos de maquiagem. Eu acumulei muitos acabados pra postar pra vocês. Então assim. Eu conto com a ajuda de vocês. Pra vocês comentarem os vídeos. Me falarem os tipos de vídeo que você quer ver. Sabe? Os tipos de produtos. Tudo que vocês querem ver aqui no canal. Comenta aqui. Eu não vou brigar com vocês. Nem nada. Pode comentar, meu povo. Não dói. Não machuca. Comenta que vocês vão me ajudar. Muito comentando. E assim. Se vocês assistem na televisão. Na televisão tem como você dar like. Não tem como você comentar. Então assim. Pega o celular na hora que você estiver assistindo. Vai no histórico. Olha. É... O vídeo. Comenta. Curte. Eu sei que é mais complicado. Que... Às vezes o celular não tá ali na mão. Você tá assistindo televisão ali de buena. Sabe? Só que eu peço pra vocês, meu povo. Comenta. Comenta no vídeo. Comenta os tipos de vídeo que vocês querem. O tipo de produtos que vocês querem que eu venha tá testando. Tipo de produtos, novidades. Pode comentar. Sem medo, tá? Aqui eu não vou brigar com ninguém. Eu tenho essa cara de brabo, meu povo. Mas eu não sou brabo. Não sou brabo. Eu sou muito justo. Eu sou muito legal com quem é legal comigo. Eu gosto bastante de ter amizades. Mesmo sendo virtual. As pessoas sendo legal comigo. Só não gosto de amizade tóxica. Então assim. Se vocês comentarem. Eu vou amar. Cada vez que vocês comentarem. Eu respondo todos os comentários. Aqui no YouTube. Todos. Todos, todos, todos. Se vocês quiserem vídeo. Pra como iniciar. Na skin care. Como iniciar na maquiagem. Maquiagem masculina. Como começar no canal. Porque assim. Eu tô investindo. Horrores agora no meu canal. Eu comprei várias iluminação. Eu comprei softbox. Softs. Borkers. Isso daí meu povo. Eu comprei. Inclusive estou fazendo duas. Já fiz uma. Agora eu vou fazer a outra softbox. Investi num celular novo. Com a câmera. Qualidade. Tudo melhor. Dei o meu pro Roberto. Investi num celular novo. Estou com esse celular. E a câmera dele é melhor. Eu descobri uns aplicativos babados. Então assim. Se vocês quiserem vídeo. De como iniciar no YouTube. Com celulares simples. Porque eu comecei meu povo. Com o celular veinho. Tá. Era um celular que eu tinha na época. Não era veinho né. Ele era bom. Só que a qualidade de imagem dele era péssima. Pega um dos meus vídeos antigos. Vocês vão ver a qualidade do vídeo. Aí vocês me falham. Tá. E... Estou investindo muito. Tipo. Eu comprei muita iluminação. Fiz minha penteadeira. Em breve eu vou trazer tour da minha penteadeira. Em breve eu vou trazer tour do meu quarto. Em breve eu vou trazer tour de tudo. Eu tenho que falar sobre o meu armário. Eu tenho que falar sobre meus guarda-roupas. Mostrando pra vocês. Depois que finalizou. Tudo mais. Tá bom meu povo. E documento. Eu peço a muita ajuda de vocês. Que vocês comentem. Que vocês falem pra mim. Luan. Traz isso. Luan. Traz aquilo. Esqueci até que eu tava tomando café. Já finalizei minha rotina de skincare. Meu povo. Já tô todo skincareado. Meu povo. Todo belíssimo. Com o rosto com glow. Minhas costas tão todas suadas. Meu sovaco. Tá chorando aqui. E é isso meu povo. Eu sou alegria. Mas eu também sou tristeza. Eu vou ter meus tempos. Vai ter tempos que eu vou trazer um vídeo que não vai tá tão legal. Não vai ser um vídeo tipo que eu tô tão alegre. Mas esse daqui meu amor sou eu. O meu irmão fica chocado porque eu acordo num pique. Pulando e gritando e cantando e dançando. E tem dia que eu acordo assim. Quem é você? Hein, mona? Quem é você? E esse sou eu, meu povo. Um dia eu vou tá triste. Um dia eu vou tá feliz. Um dia eu vou querer gravar vídeo. Outro dia eu não vou querer gravar vídeo. E assim a gente segue a vida, entendeu? Então eu conto muito com a ajuda de vocês. Quero dizer pra vocês que eu amo vocês muito. Eu amo vocês. Obrigado por cada um que é inscrito no canal. Completamos quatro anos de canal agora em setembro. Então eu sou muito grato a Deus primeiramente. Porque é ele que me proporciona tudo isso. Ele que me deu vocês. Ele que trouxe vocês pro meu canal. Sou grato a cada um dos inscritos. Os homens, as mulheres. Todo mundo, meu povo. Todo mundo. Eu sou grato a Deus. Os que assistem, os que curtem, os que comentam. Os que não assistem também. Que só dá uma besonhada assim, sabe? E sai. Eu amo todo mundo. E agradeço muito a Deus por cada um de vocês. Tá bom? Saiba que vocês estão aqui no meu coração. Sou muito grato a Deus. O tudo, todo santo dia. Estou aprendendo que o culpado de não assistir meus vídeos não são vocês. E nem sou eu. Apenas a plataforma do YouTube. Claro que vai ter vídeo que não vai interessar a vocês. Porque tem pessoas que chegaram pelo celular. Tem pessoas que chegaram pelo skincare. Tem pessoas que chegaram pela maquiagem. Tem pessoas que chegaram pelo armário. E assim a gente segue o baile. Então assim, se vocês realmente gostam de mim. Ficam aqui no canal. Assiste todos os tipos de vídeos que eu postar. Comenta todos os vídeos. Porque aqui vai ter vídeo de tudo, meu povo. Se você gostar de mim. Se você gostar da minha persona. Fica aqui no canal. Aquele Luan cabeludo é o mesmo Luan de hoje. Só é mais descontraído. Retraído. Aquele Luan antigo. E o Luan de hoje já é mais o Luan espontâneo. Digamos. Então eu estou começando a ser eu. Tá ligado? E essa é a vida, gente. Eu estou começando a ser eu. Feliz. Alegre. Contento. Estou com meus antidepressivos em dias, monas. E a gente segue o baile, meu povo. Entendeu? Então se tiver hétero aqui, a gente fala hétero. Se tiver gay aqui, a gente fala gay. Se tiver mulher aqui, a gente fala fofo. E assim a gente vai. É igual eu passo nos meus comentários. Quando é homem. Que eu não sei se é gay ou se é hétero. Eu falo tamo junto. Obrigado. Deus abençoe. Valeu. Um abraço. Quando é mulher, muito obrigado. Negra. Beijo de nua. E assim a gente segue o baile, meu povo. Aqui todo mundo é bem-vindo no meu canal. Tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. De ter passado essa tardezinha. Esse período de tarde, né, meu povo? Porque... Perdezinha é muito. Esse período de tarde. Fazendo a minha rotina de skincare comigo. Saibam que eu amo muito vocês do fundo do meu coração. Obrigado por cada um de vocês. E eu vou amar mais ainda se vocês forem lá no meu Instagram. Todo mundo me seguir. E comenta bastante aqui embaixo. Esse foi o vídeo de hoje. Um grande beijo de lua. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.